Oi gente, hoje vamos para mais um vídeo, nesse vídeo eu vou testar uma receita, é pela primeira vez que eu vou fazer, que é um biscoitinho amanteigado, é simples de fazer gente, muito saboroso, mas é a primeira vez que eu vou fazer ele, então vou testar junto com vocês essa receita e aqui na minha bacia da batedeira eu já coloquei, já coloquei 250 gramas de margarina, precisa ser uma margarina de boa qualidade, eu usei esta aqui gente, não é fazendo propaganda, mas essa margarina aqui ela tem 80% de lipídios, ou seja, ela tem mais gordura, não adianta você usar uma margarina com pouca gordura que não vai dar certo, então tem que ser uma margarina que tenha 70, 80% de gordura, no caso eu já tinha essa, eu usei essa, então temperatura ambiente, tá bom? Então aqui ó, coloquei 250 gramas de margarina, agora eu vou colocar o açúcar, lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e também a baunilha, no meu caso vai ser um biscoitinho amanteigado de baunilha, se você não gostar do sabor da baunilha, você pode saborizar com raspas de limão ou a essência da sua preferência, então vou tá levando para a batedeira, vou bater, vou bater, começar a bater na velocidade mínima por uns 5 minutinhos, se você não tiver batedeira, você vai mexer na mão, bater na mão, até ficar um creme fofo, leve e fofo, tá bom? Então eu vou tá levando para a batedeira e bater em velocidade mínima por uns 5 minutinhos. Com o espato, eu vou raspar aqui as laterais para tirar o excesso da manteiga que ficou aqui, vou tá colocando de novo para bater, pronto gente, olha aí como tá um creme fofo, agora eu vou acrescentar aqui 50 ml de leite em temperatura ambiente, não coloque leite gelado aqui, senão vai desandar o seu creme e vou colocando aos poucos, não coloque de uma vez e vou batendo. pronto, agora vamos lá para a mesa, vou tirar aqui o excesso de creme, para a gente terminar de bater a nossa massa na mão. Se você tiver aquele gancho raquete, você pode fazer com o gancho raquete, mas nem todo mundo tem a planetária né, mas vamos fazer na mão. aqui eu vou colocar a farinha de trigo peneiradinha, vou colocando aos poucos e vou misturando pronto, já misturamos bem, agora eu tenho aqui o anuí com o amido de milho, o amido de milho não precisa peneirar, ele já é bem fininho, vou colocando aos poucos também, misturando que delicadeza para ele não voar né, ele é muito fino, tem que ser bem com calma gente, a massa já está bem pesada, eu vou colocar a mão para terminar de misturar ela, e ainda tem o polvilho ali embaixo, sem misturar, a gente mistura assim, bem misturadinho, para não ficar nenhum excesso de polvilho, embaixo, está tudo bem misturadinho, e é uma massa super leve gente, maravilhosa, pronto, agora eu acho que já misturou tudo, agora vou ali, lavar minhas mãos, tirar esse excesso aqui né, vou lavar a mão para a gente colocar essa massa no saco gente, porque esse biscoito é uma massa que você vai trabalhar com ele no bico de confeitar, tá, ou que não seja, bico de confeitar, mas no saco, entendeu, então vou ali lavar minha mão e já volto com vocês gente, eu improvisei aqui um saco, você pode ser qualquer saco de açúcar, saco de feijão, se você não tiver a manga de confeitar, eu não comprei, porque eu não sabia que ia fazer, então eu te avisei esse saco aqui, coloquei um bico de confeitar, e vou testar com ele, ver se dá certo, aí eu coloquei um pedaço de papel manteiga dentro da minha forma, vou fazer ele em uma forma com papel manteiga e outro sem, porque eu acho que não há necessidade de forrar, mas vou testar dos dois jeitos e eu falo para vocês, vou colocar aqui dentro, peraí, eu vou colocar esse saco dentro de um copo, gente, porque para não fazer tanta meleca, é horrível você colocar as coisas e depois ter que sujar tudo a mão, fazer um pedaço de plástico aqui, ó, aqui eu vou colocar a massa, fácil de fazer é, né gente, muito fácil, vamos ver se vai dar certo, eu vou colocar mais um pouco, porque daí não precisa ficar abrindo o saco, né, e aqui eu vou fazer, tipo a florzinha, tá gente, porque o bicoinho meu aqui, é um bico que é um pedaço de tanga, 22 da Wilton, vamos ver como é que vai sair isso aqui, eita, saindo aqui pelos lados, vou dar pra ti, pronto gente, já transferi a massa para outro saquinho, e agora vamos ver se vai dar certo, né, isso porque não tem a manga de confeitar, vamos ver, eu acho ela um pouco grossa para esse bico, o bico ele é pequeno, mas vamos ver se consigo, só que eu tenho outro bico ali, que eu posso estar fazendo com ele, mas já está aqui no saco, eu não quero tirar, que bem sem, é, está muito pequeno esse bico, eu vou arrumar um bico maior, olha gente, acabei abrindo um saquinho de açúcar, que ele é mais grossinho, coloquei um bico maior, coloquei um bico maior, é o bico M da Wilton, e vamos agora tentar com ele, quando você tem os utensílios certo, é outra coisa, né gente, mas eu não tenho, ó, você pode fazer assim, uma rosinha, uma distante da outra, tá gente, não pode ser juntinha, ó, e daí você vai fazendo, tipo uma rosinha, mas daí se você não tiver bico, você só, ai, o bico rasgou aqui, ó, vê só uma coisa dessa, gente do céu, se você não tiver o bico, ó, se você não tiver o bico, você só fura, ó, tá furado aqui, você faz tipo uma bolinha, vamos ver como é que vai ficar, né, ó, com a bolinha, e daí esse bico agora ficou grande, porque eu furei no tamanho desse bico aqui, é uma benção, né, mas eu vou tentar fazer a quantidade que der, tá gente, depois eu mostro pra vocês, ó, gente, tô tentando dar um jeitinho aqui pra ficar um, dar um efeito mais bonitinho, com o garfo, ó, você só aperta, esse aqui ficou meio comprido, né, você só aperta com o garfo, ó, esse ficou compridinho, tô arrumando tá bom, gente, pra não perder, né, ó, vai ficar com a bolinha, e põe o garfo assim, dá uma apertadinha, vou colocar essas duas juntas, ó, a bolinha, ó, dá uma apertadinha, tá vendo? Assim, pra improvisar, né, agora eu já sei que eu preciso de comprar um saquinho de confeitar, e daí, gente, eu vou pegar outro saquinho, vou só cortar a pontinha, e vou fazer os outros, tá bom? Olha, gente, que eu fiz, ó, um saquinho de papel manteiga, aí você faz, assim, uma rodinha, como se estivesse fazendo uma uma florzinha, ó, que tá dando certo, ó, só Jesus, né, mas, ó, é isso aí, é só fazer um buraquinho da grossura que você quiser, agora eu vou levar esse daqui pro forno, gente, que já está ligado, ou vou aguardar fazer os outros, porque daí, pra pôr tudo de uma vez, que tem bastante massa aqui, e o outro eu vou fazer direto aqui na forma, tá bom? Pronto, gente, eu enchei aqui as formas, teve uma hora que eu quis fazer com a colher, mas ficou feia, eu fiz outra manguinha, e coloquei aqui, ó, agora eu vou levar, pra passar esse pouco que tem aqui, eu vou levar pra geladeira amanhã, amanhã, eu compro uma mangue de confeitar, e faço, tá bom? Então, vou levar essas duas aqui, pra assar, daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, nossos biscoitos já assou, e no meu forno, ficou só 10 minutos, a 7,80 graus, quando eu fui ver, já estava assim, ó, dourado por cima, e ele não necessariamente precisa ser, ele tem que ficar branquinho em cima, e dourado assim, ó, clarinho, tá bom? Então, já estava passando do ponto, porque o meu forno é alto mesmo, ó, ele tem que ficar clarinho assim, e em cima ele fica branco mesmo, ficou 10 minutos, e daí, como a pessoa que ensinou no forno dela, ficou 13 minutos, eu achei que o meu ia ficar, mas depende de forno pra forno, tá bom? Agora vamos provar, né, que eu não provei ainda, tá pelando, tá, gente? Ó, 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 que delícia, gente, parece aquele, aquele sequilho, sabe? Gente, tá derretendo na boca, meu Deus, ó, ele tem que ficar assim, clarinho, viu? E outra coisa, não precisa untar forma, e nem precisa colocar papel manteiga, porque esse aqui, que estava sem papel manteiga, é esses aqui, ó, não grudou, porque já tem muita manteiga, gente, na massa, ó, o difícil é comer um só, meu Deus, que delícia, gente, uma massa, prática de fazer, deliciosa, você pode fazer um fácil venda com ele, eu testei, porque futuramente, eu pretendo vender, entendeu? Então, por hoje é só, espero que vocês gostem desse vídeo, desculpa aí o transtorno, mas, ó, você comprando uma manga de confeitar, é o essencial, para fazer eles, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, eu vou comer mais um, gente, porque tá gostoso demais, muito bom, gente, que. Off 89. E aí, A CIDADE NO BRASIL